E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online. E esse vídeo é pra complementar um vídeo que eu falei sobre o iniciante que quer aprender a tocar heavy metal e como compreender esse ritmo, né? Mas, obviamente, é no curso de guitarra online que tu vai aprender isso tudo com muito mais clareza. Porque tem muito mais coisa por trás aí e não dá tempo de falar aqui em poucos minutos. Então, por isso, eu já te convido a conhecer o curso de guitarra online, curso de guitarra online.net E se tu não fizer o curso de guitarra online, tu vai perder uma orelha. Aí eu já tô te avisando. Olha lá, cara. Não perde muito tempo, não. Então, vamos lá. Agora, vai no solo pra iniciante de heavy metal, né? Eu sei que tem muita gente que curte o heavy metal e tal. E aqui vai uma dica bem legal. Vai ser em cima daquela mesma base que eu preparei lá, né? Que é mi menor, só, nó e ré sustenido diminuto. Tá legal? E aí tu vai usar as seguintes notas. Pensando muito simples mesmo. Tu vai usar algumas técnicas. No caso, vai ser só a palhetada normal, simples. Mas o vibrato vai ter que usar, ó. Então, depois começar pela nota mi. Aí depois... Aí depois tudo palhetado pra baixo, ó. Aí vibrato. Aí repete. Aí um bend de meio tom. E o vibrato. Aí depois o dó. Dó. Aí depois faz... Si, dó. Ré sustenido. E termina no mi. Viu que já dá a cara do heavy metal? Então, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá legal? Muito simples, tá? Tá bacana? Ó. Mi. Mi. Fá sustenido. Sol. Dó. Si, dó. Ré sustenido. E mi. Simplínia pra quem tá começando realmente. Tudo palhetado pra baixo. Beleza? Então, se tu quiseres aprender isso aqui e outras coisas mais, vai no cursos de guitarra online.net. O link tá na descrição. E não se esquece de se inscrever no canal. E o canal chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal da Tony Box aqui, que é um booster e tem um drive, como o Vênio falando já há muito tempo. Vamos lá pro curso de guitarra online, senão tu vai perder a tua orelha, hein? Tchau!